Como Deixar Passar Como Deixar Passar Eu Vou Atrás Aonde For Você Me Traz De Volta O Amor Se Eu Não Sei Me Aproximar Mas Me Entrego Então As Águas Do Mar E Seu Coração Me Perco Em Paz Vou Me Deixar Levar Quem Sabe Enlouquecer Quando Eu Estiver Por Lá Vou Saber Como Deixar Ficar Eu Quero Mais Viver Peço A Maré Que Traga Meu Amor A Vida Tenta Nos Dizer Tenha Calma Por Favor Ah Ah Quero Viver Eu Vou Atrás Mas Aonde For Você Me Traz De Volta O Amor Se Eu Não Sei Me Aproximar Mais Me Entrego Então As Águas Do Mar E Seu Coração E Seu Coração Me Perco Em Paz Eu Vou Atrás A Onde For Aonde For Aonde For Você Me Traz De Volta O Amor Se Eu Não Sei Me Aproximar Mas Me Entrego Então A Eu Am Liber A Veja A Je�reacta O Coração Ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh